Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu venho aqui pra vocês mais um vídeo de nossa série de Minecraft Adventure, sim, mano, essa série aí de modipé aqui com muitos youtubers, lembrando que o canal de todos os participantes tá aí na descrição, passa lá, se inscreve no canal da galera, fechou? E, mano, deixa seu like aí, que é muito importante, vamos bater a meta de 500 likes desse vídeo, e lembrando, se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho que é muito importante, são 12 dias todos os dias, então, mano, se inscrevendo aí e mandando pra todos os seus amigos do canal, ajuda a gente a chegar a 200 mil inscritos, o mais rápido possível, aproveita e segue no meu Instagram e no meu Twitter, que tá aqui na tela e tá na descrição, e galera, hoje, eu queria pedir pro que mais o que mais o que mais, ok, gente, se você deixou seu like, comenta hashtag like, se vocês querem um salve, comenta hashtag salve, e se vocês querem que essa série continue, comenta assim, continua, fechou? Eu quero ver, não, não comenta continua não, comenta aí todo mundo comentando Irineu, eu quero ver todo mundo comentando Irineu aí agora, mano, todo mundo comenta, e gente, pra quem não sabe, é uma série de modipé que a gente vai explorar muitos modipé, tem muitos modos aqui, pra quem não viu o primeiro episódio da série, tá aí no canal, fechou a playlist, o que é isso? Ô, louco, tá, tá a playlist aí, tá ok pra vocês, então, mano, vem lá, assiste lá, tá top, e mano, tem gente aqui no server, gente, eu tenho, tem quatro negros aqui no server comigo, eles são gravando os vídeos deles, e lá e tal, aí deixa eu pegar, aproveitar e pegar isso aqui, porque, hum, eu fui alguns de vocês comentando, já tem, é, faz aí, começa por War Spawn, mas como eu falei, gente, eu também queria começar as paradas de herói, mas como vocês pediam pra mim começar com War Spawn, eu vou fazer o que? Eu vou começar a fazer, eu também, as armaduras dos heróis e tal, hum, e também, e também explorar War Spawn, eu vou dar um spawn, tipo, um pouco no War Spawn, outro, um pouco no, na parte dos heróis lá, e tal, fechou? Hum, e também tem o More Creators, né, gente, aqui na série, que dá pra gente pegar, tipo, vários animais, e dá pra gente fazer, tipo, um zoológico, isso, morte, eu morri aqui, ah, eu morri aqui, sim, tá, hum, que dá pra gente pegar vários animais e tal, hum, então, mano, vai ser da hora, imagina, a gente fazer um zoológicozão aqui, hum, vai ser uma coisa muito da hora pra interagir com vocês, então, mano, vamos lá, ó, louco, eu acho que tem gente morando aqui, hein, tá, mas beleza, vamos dar uma explorada também aqui no mapa, outra coisa que eu queria, é, que eu falei pra vocês que queria, era, ir nesses navios aqui, gente, ó, tá, deixa eu ver, dá pra colocar um spawn, pode salvar, dá pra colocar? Deixa eu ver, eu acho que não dá, pior que dá, tá, é o verde, né, no caso, então, se vai pra cá, deve ser, ali, lá na frente, tem um naviozão desses, deixa eu ver se tem mais algum por aqui, hum, não, não tem, tem uma casa aqui, beleza, uma vilazinha ali, e tem um, mano, tem um castelo aqui, ô, louco, tá, eu vou, eu vou primeiro nesse naviozinho aqui, pra ver se alguém já explorou ou não, e também tem um foguinho, ou se não ninguém explorou, a gente vai naquele castelo lá, muito zica do role, né, gente, ô, pera, 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 tem aquelas, aquela mulherzinha aqui, peraí, ô, louco, aquelas namoradinhas e tal, isso que dá pra gente conquistar, peraí, é com flor vermelha, nossa, na moral, vou pegar, mano, e ela dá pra lutar o PEP de cadite e tal, na moral, ela ajuda, tá, precisa encontrar rosas, precisa encontrar rosas, quando você dá rosas pra ela, você conquista ela, pelo menos no joguinho, a gente vai ter um crush, né, gente, mas beleza, mano, só falta encontrar rosas agora, né, beleza, cadê, mano, nossa, mano, é tão difícil assim encontrar rosas nesse mapa, um monte de mato tem aqui, e nem encontrar rosas, não é só rosa, é rosa vermelha, entendeu, tá, tem uma maçã aqui, ó, caiu da árvore, beleza, a gente já pega, porque dá pra gente usar pra fazer, sei lá, maçã dourada, a gente se equipar aqui, achei, achei, acho que uma só já, já consegue, bora lá, vamos voltar lá, galera, nossa, o cara tá, tá ligado, morre, mas beleza, não sai bichos, não tem muito bicho, meu Deus do céu, e aí gente, tava um pouquinho de lag no outro episódio, mas já foi corrigido, agora a gente colocou aqui uma host dedicada, uma host brasileira e tal, pra não tá ficando com lag e tal, então já ficou tipo da hora, beleza, então pra não vai ficar lag aqui na série pra vocês, vai ter um bagulho tipo, livinho, mano, bagulho é louco, tá ligado, então mano, já merece o seu likezão aí, se você não deixou o like ainda, que é importante, tá gente, ó lá, vamos, vamos vir aqui, ela tá aqui na praia e tal, os bilícias, vamos conquistar uma garota, gente, vamos conquistar a sua cruz, tá, 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 dá uma flor? Que pesa demais não? Eu acho, ah, mano, sério que pesa demais? Ah, mano, na moral, porra, você, eu esqueci, nossa, eu deveria ter avisado, eu deveria ter na sua testa escrito 500 mil flores pra me conquistar, mas não, meu Deus do céu, essa é exigente, na moral, essa daí, tá exigindo até demais no rolê aqui, mano, meu Deus do céu, tá, e aí é vermelho, né, então é exigente que ela só quer vermelho, gente, mas não quer vermelho, não, tá, mas na moral, sério, eu vou, eu vou conquistar a gente, cadê, eu preciso encontrar flores, vermelhas, folhas, flores, não, o mais difícil parece que é encontrar isso aqui, tá ligado, tipo, tem tanto mato no, no coisa, isso aqui é ferro, né? Pera, é sério que é ferro? Cascado de ferro, que desgraça, não quebra por acaso, né? Mas beleza, o que desgraça faz um cascado de ferro, hein? Eu, hein, tá, sai, 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 mano, eu já tô me distanciando de lá, então é pra me ter distanciado, tá, deixa eu lembrar aí pra lá pra frente, é lá perto do barco, né, no caso, então eu vou vir aqui do outro lado pra ver se a gente encontra as desgraças, mano, eu tô apertando a letra aqui, e tá aparecendo aqueles bagulhinhos ali, que depois eu vou ver o que é, então essa aqui não serve. Ah, mano, na moral, na moral, gente, o que tem aqui e não tem uma vermelha, é sério isso? Ah, mano, não sei, tô bem triste, mano, vocês podem ver que eu tenho muita sorte na vida, tá, gente? Nem no jogo tá dando certo, a questão de relacionamento tá meio feita. Que trecho, aqui, aqui tem muita, sai, tá, frente, então eu mato todinhas, no caso, muita, uma, tá? Muito resumo em uma, tá, gente? Mano, na moral, eu só, eu só, sai daqui se eu encontrar outra, pelo menos, não. Mano, tá cheio de besouro aqui, de mosquito, meu Deus do céu, tá? De bichinho aqui, de besourinho, sei lá pra quem desgraça isso. Espera aí, ali tem. Beleza, vamos ver se por aqui tem. Mano, é tipo assim, a caça dá força, né? Mas, na moral, é pra gente explorar um bagulho, mas a gente já tá explorando o outro. E é isso, gente, é isso que eu vou me sair de modpack, tá ligado? Que é muito mod e tal, e a gente acaba vendo uma coisa e indo pra outra e só bora, tá ligado? Só vamos, tranquilo, numa mira, suave na, 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 tá ligado? Tá, vamos lá, vamos lá tentar com essa outra flor. Vai que funciona, né, porque, mano, ela é exigente, também não é exigente, e aí, né? E, galera, comenta aí, mano, se vocês querem essa série todos os dias. Se tiver muito like, se tiver muito comentário, se tiver muito feed de vocês, eu vou estar fazendo essa série todos os dias aí no canal. E é nóis, tá, gente? Então, mano, sério, se você quer que a série continue muito frenética aí, que eu chamo vários participantes pra jogar aqui com a gente, mano, já comenta aí também os participantes, olha aí, tem uma maçãzinha. Comenta os participantes que vocês querem aí que eu trago nos próximos vídeos. Porque, mano, é muito youtuber, é muita gente que vai aí. E, mano, você é louco, mano. Mano, essa certa época, na moral. Na moral, olha aqui, gente. Na moral, na moral da, entendeu? Piada dos anos 50. Isso é engraçado, tá? Vamos pegar a flor aqui. Agora tu vem. Mano, você tá sacanagem com a minha cara, mano. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar a flor. Só pra conhecer essa menina, na moral. E quando eu encontrar... O que é isso, velho? Achou eu, hein? Tá, e quando eu encontrar mais flores vermelhas, eu volto com vocês. Porque, mano, tá outro, gente. Tá outro, sério, eu vou encontrar muito agora, na moral. Galera, a Manu aqui, a Manu, a Manu, ela acabou me dando duas flores. A gente, sério, eu tive que impedir, a gente trocou por comida. A gente tá falando pra falar até por comida, vocês não estão ligados. Porque, mano, a série é hardcoreization, vocês não estão ligados. O bagulho aqui é frenético, mas vamos lá. Vamos voltar lá na busca. Mano, essa mulher tá no trabalho, gente, na moral. Na moral, sim, sério, não. Na moral, você não pagou, gente. Sério, eu juro que eu fico triste, na moral. Já foi duas flores, mas eu fico triste, tá ligado? Beleza, tá, eu só vou meter um parco aqui, tá ligado? Tá o pazeira, tá o peixeira, tá ligado? Eu vou pra cá, tá aí, aí. Beleza, vamos chegar aqui. Ih, tá chegando perto, mano, na moralzinha. Nossa, na moral, eu queria bem mais flores, tá ligado? Folha, flores, ver, popula aqui. Na moral, sério. Se eu encontro... Sai, desculpa, essa formiga me batendo aí, mano. Formiga, desam mais, desam mais, desam mais, tá ligado? Formiga da cabeça, ele quer quem, mano? Meu Deus do céu, tá? Vamos lá. A gente poderia meter essa e jogar essa forma nova. Você acha que ia ser mais fácil de qualquer coisa, tá ligado? Caramba, beleza. Ela sumiu, gente, é sério isso? Mano, é sério isso, velho, que isso... Ah, mano, na moral, eu vou, acho que na vila lá tem, tá? Então eu vou lá naquela vila, e eu vou tentar pegá-la lá e encontrá-la, uma moradia, de porquê. A daqui sumiu, gente, ela me abandonou. Ela me iludiu, tá ligado? Me usou o poder da ilusão, e eu dei minhas flores, e ela acabou dando um dano isso pra mim. Triste de fim, triste de fim, mas beleza, né? Talvez não era o momento e tal, do canção, mas beleza, gente. Olha aqui, uma roqueirona, mano. Uma vila louca, aí. Tá sacanagem com a minha casa. Será que eu... Gente, sério, na moral. Na moralzinha, sério, gente. Eu tô ficando bem triste, na moral, velho. Na moralzinha, sério, eu vou pegar, mano, 50 mil flores agora, eu juro. Aí vocês vão ver o que vai acontecer, na moralzinha, é interessante. Vocês vão ver, eu vou pegar uns 50 mil flores rosas, e... E nossa, eu vou pegar uma dessas, um menino, vocês vão ver. Agora eu tô revoltado, gente, na moralzinha. Galera, depois de tempos procurando essas flores, eu encontrei mais, mano. Encontrei mais flores, olha isso, olha a minha vida como tá, mano. Meu Deus do céu, ó, pra vocês terem noção, eu tô gravando já em outro dia, tá? Pra vocês terem noção, assim, mano, porque, mano, é porque tava muito complicado. E sério, eu tava vindo toda hora pra essa parte, eu tava indo direto, eu encontrei um monte de flores aqui, ó. Até o Creeper explodiu ali, e aqui tem uma mulherzinha. É... É agora, é... A hora da gente conquistá-la, gente. Aquela outra eu deixei ela pra lá, porque eu não quero nem saber dela, mas ela sumiu. Então, vamos lá. Aí, galera, GG. Consegui conquistar a nossa namorada, gente. Comenta o nome pra ela, gente. Todo mundo comentando o nome pra ela. Todo mundo comentando o nome pra ela aí, que o melhor nome eu vou mostrar no próximo vídeo, fechou? Mano, depois de décadas, velho, deu pra conseguir, tá? Vou dar uma espada pra ela, porcaria, não. Para se defender dos maus, isso aí. Boa. Boa, garota. Então é isso, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Ih, rapaz, tirou o... Ih, o de biquíni não, hein? Ninguém pode ver, não, hein? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mano, se vocês curtem, deixa o seu like aí. Comenta o que a gente pode fazer aqui nessa série. E é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês assistindo o vídeo até aqui. Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. Não esquece de baixar o aplicativo do canal pra Android, que tá o link na descrição. Baixa lá. É rápido, é fácil. Você vai receber a notificação de todos os vídeos. É nóis.